E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Bora lá reagir às batalhas, bora, 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 que eu tô muito ansioso para mostrar as batalhas novas aqui do canal, hein rapaziada. Várias batalhas insanas, eu sei que vocês vão gostar muito, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Pronto, já arrumei aqui, ó, seguinte, bora lá, hein, deixa o like, se inscreva no canal, batalha nova, hein. Mas eu tô falando dele porque quando é questão de seu ambiente e costura você não tem nem um. Não deixe de agora debatendo, na verdade, mano, agora aqui você já vaza. Não preciso nem rimar os quatro versos, metade de uma rima igual o seu parceiro, basta. Boa, boa, boa. E o Angui começou a maçã, rapaziada. E o Angui começou a maçã, rapaziada. Ele é criança na esperança, isso daqui é verdade. Ele é criança na idade, no tamanho, mas garanto que ele é adulto, já na sua mentalidade. Boa. Então deixa que ele responde agora por si só. Porque quando eu tô em cima do pacote, eu tô vencido de assalto. Meu mano, eu seguro o meu P.O. Tudo bem, meu mano, eu mato na construção. Porque isso aqui é aula de improvisação. Alguém avisa esse pequeno chefinho que eu sou Tocoleone, tipo um poderoso chefão. Só que você tá ligado que eu tô no caminho. Eu sou uma criança com uma atitude de adulto, me chamo de poderoso chefio. Nicolas rimando muito, hein? Da hora, da hora. Vambora, vambora. Dois, um, rimar. Só que você tá ligado, vocês só falaram de ser adulto. Só que você sabe que eu tô na esperança. Só que eu sou uma criança que é adulto, que mata os adultos com atitude de criança. Monstro demais. Rima. Eu sou uma criança com atitude de criança, meu mano. Agora eu não sei se eu devo chorar ou se eu devo rir. Esse cara acha que ele é professor. Que eu sou um aluno e ele vai me instruir. Enquanto eu faço construção de rimas, Esse cara chega aqui só pra me destruir. Me derro de adulto, estruza, mata e rouba e mente. Eu sinto que você é o meu guri. Você vai ser o seu guri. O mundo que é de correto. Cada certo de pouco, o seu guri. Mas sabe que nessa batalha, Você vai perder para o Leste e o Oeste. É um adulto que é, mas criança que você. Ou seja, ele é seu professor na creche. Boa. Boa. A hora, a hora, a hora. Bicolas amassou, mano. É louco. O guri vai falar que nós não temos a rima, nem flow, nem a construção Eu sou verdadeiro, rimo para tu, para os filhos, para os netos O que eu também já vi, o pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto O que eu também já vi, o pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto O que eu também já vi, o pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto O que eu falei que você não compreendeu? Por isso, sendo conflito, o seu verso deixou para mim e você se puder O pedreiro que você não entende, que ele era o neguinho desenrolo Eu que sou o pedreiro dessa cena, amassando você tijolo por tijolo O que eu falei que você não falou sério? Você já tá ligado que agora, meu mano, você nunca tem adultério Mas eu tava aqui quando não tinha microfone, agora eu já falo sério Eu que remei tijolo por tijolo, e ora hoje, mas fez um império Ué, você tá ligado que eu não ganhei a nota Esse cara aí na minha frente é um idiota Na verdade, mano, eu acho que você é pedreiro Porque escreve a decorada dentro do bloco de nota, pô Você tá ligado que eu sou engenheiro e ele é o peão Sabe por quê? Eu já jogo a ideia e ele termina toda a construção Mas você não encaixa no vídeo, por isso agora sentiu a dor Na batalha eu não mato o Bob, mas eu matei o Guri Construtor Ha, ha, ha E aí, caralho, tem vibe não Hoje eu mato você, tá perfeito Pra cada um eu tenho um caixão Sui Construtor que era um desenho Bob, o Construtor, eu te mato na rinha É outro desenho que você conhece JJ, o jatinho cheio de cocaína Por isso que eu já te toque Não entendeu? Agora eu vou dizer Você veio me chamar de vitimismo assim Colocar uma rima na rua, responde quem é você Thiago mandou bem mano, Thiago mandou bem Boa, boa, da hora Boa, o Lina é muito bom, mano, o Lina MC Tá louco, mano, o Lina MC e a nova geração vindo com tudo Boa, o Lina é muito bom, mano, o Lina é muito bom, mano, o Lina é muito bom Pelo visto a Levi's que não veio, então ela trouxe o filho dela Boa 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 É a pronta dos estudantes E aqui tem a calçada dos estudados Boa, maneiro, maneiro Da hora, da hora, da hora É passageiro, não sabe a hora certa De entrar no banco, de estar no campo Por isso que eu te espanto Olha, mano, pra não usar que rima besta A sua cabeça me lembra um busão Porque eu torço ela igual catraca reversa Catraca reversa Cê tá ligado, meu parceiro, que eu faço improvisado É, você me lembra até aqueles busão grandes Porque nesse momento você tá sendo sonfonado Mas, calma que agora é ser a vingança O seu pensamento é de criança Eu sou o que fica no meio do busão Não sabe por que, otário Essa é a hora da cobrança Boa 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 Muito Brennus também, rapaziada. Brennus vs. Tavi. Dá hora, dá hora, dá hora. Só bora, só bora. Rima. 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 Rima do Brennus se coloca um óculos e fica menor, igual a você que maravilhete, por isso que eu faço diferente. A essa Zin, minha guima é nota 10, mas tá pisando na minha calça, começa beijando meus pés. Maneiro, 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 maneiro. Rapaziada, só batalha nova que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, hein. Espero que vocês tenham gostado de coração. Só batalha insana, batalha absurda, rapaziada. Mostrei até Nova Geração rimando muito, Lino MC rimando muito, Nicolas rimando muito também, rapaziada. E mostrei também algumas batalhas aqui do Brennus recentes. Pera aí. É isso, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Mais um vídeo aqui do canal RimaSlogaD em rumo aos 600 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, ABCs. Deixa os comentários, sugestões de temas, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça. Essa é ação, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.